Fala assombrados, eu sou o Mateus do blog assombrado.com.br e esse é mais um Cine Assombrado! Solta a vinheta, Ana! Assombrados, esse Cine Assombrado aqui já está me deixando preocupado, ele é o número 66, falta só mais 600 Cine Assombrados para a gente chegar no Cine Assombrado número 666! Em breve, daqui a alguns anos a gente chega! Então vamos saber o que o Getro, esse cara aqui, esse cara bonitão, que sabe tudo de cinema, separou para a gente falar aqui. Nós vamos falar dos filmes A Menina Que Tinha Dons, The Creature Below e do Annabelle 2. Vamos começar com A Menina Que Tinha Dons! Solta a vinheta, mais um filme de zumbi na área aí! Dessa vez esse filme vem com a pergunta, será que é possível domar aí, a sede de sangue desses zumbis? A vontade grande que eles têm de comer carne humana? Essa é a proposta desse filme aí, que mistura ficção científica, horror e drama, e que mostra um grupo de crianças, que parece aí, que conseguem resistir a essa vontade maluca, que os zumbis têm de vir comer a nossa carne. O filme é baseado num best-seller, um livro, de mesmo nome. E ambientado num futuro, onde a humanidade foi infectada por um fungo, que transformou todos em uma espécie de zumbi. No laboratório, as crianças doentes são treinadas, para inibir os instintos assassinos. Porém, quando o lugar é atacado, uma dessas jovens cobaias, começa a descobrir quem realmente é. A menina que tinha dons, vai estrear agora no dia 23 de setembro, lá no Reino Unido, e vai chegar aqui no Brasil, vai na nossa querida Netflix, no primeiro trimestre de 2017. Vai ser legal, hein? Assiste o trailer do filme, está na descrição, que esse filme parece ser muito interessante. Assombrados, você está em Londres, pretende ir para Londres, ou tem dinheiro para ir para Londres? Então, aproveita que esse mês lá em Londres, vai ter o Fragfest, o festival de horror mais famoso aí da Europa. E o pessoal lá está louquinho para ver esse filme aqui, desse cartaz aqui ó, The Critter Below, que pretende aí, promete trazer um novo monstro, para a gente conhecer, uma criatura aquática e gosmenta. A história acompanha uma jovem bióloga, que descobre a existência de uma entidade maléfica oculta, habitando as profundezas do mar. Ao entrar em contato com esta criatura, a cientista passa a agir de forma cada vez mais estranha, e ainda em direção a um caminho sangrento, perigoso e insano. Os dois diretores desse filme, eles admiram esses filmes de monstros, e disseram que o pessoal vai gelar a espinha, ao ver cenas de sangue, vísceras expostas, e a criatura que vai crescer, e ter seu apetite aumentado. Será tudo isso mesmo? The Critter Below estreia dia 27 de agosto, lá na Inglaterra, e no Brasil, adivinha, não tem data para ser exibido. E vamos falar do filme Anabelle 2, que as filmagens já começaram. Assombrados, lembra do Invocação do Mal 1? Quando iniciou o filme falando da bonequinha Anabelle? Ela ganhou um filme só dela, né? Chamada Anabelle. E o filme fez sucesso, é um filme legal, assisti e gostei bastante. E tanto é verdade, que vão lançar uma continuação, o Anabelle 2. Nesse novo filme, que acontece vários anos, aí após o primeiro, um artesão de bonecas, e sua esposa, estão desoladas, porque perderam sua única filha em um acidente, e estão sozinhos num grande casarão. Então, eles resolvem abrigar nesse casarão, freiras e meninas, de um orfanato, que foi desalojado. Eles não tinham para onde ir, então os dois ali, falam, vem para cá, vem, vamos para casa. E aí, o que vai acontecer? Essas crianças, e o pessoal que foi para essa casa, vai ser atacado pela boneca, Anabelle. Vamos aguardar para ver. Quem vai comandar esse filme aqui, é o David Sandberg, o mesmo que fez o filme, Quando as Luzes Se Apagam. E a Warner, agendou aí esse filme, a exibição de Anabelle 2, para 18 de maio de 2017. Vamos aguardar então, para assistir nos cinemas. Não chora que não acabou não, eu vou passar aqui um trecho do vídeo, que o Getro fez essa semana, sobre filmes de abdução. Quais são os cinco melhores aí para ele? Um eu tenho certeza, que está naquela lista, que é o Contatos Imediatos de Quarto Grau. E os outros? Confere aí, assombrados. Até mais! Fala, galera! Segundo os ufologistas, que são os caras que estudam esses fenômenos relacionados a objetos voadores não identificados, existem seis tipos de contatos entre humanos e extraterrestres. Eu disse seis tipos. Nos contatos imediatos de zero grau, o avistamento do OVNI é feito a longa distância, lá na casa da porra. Às vezes não é nem um disco voador. Já nos contatos imediatos de primeiro grau, o OVNI é avistado a curta distância. E aí é possível você perceber janelas, pontos de luzes, etc e tal. Nos contatos imediatos de segundo grau, o OVNI passa muito próximo de um local, ou ele aterrissa, deixando indícios de sua passagem, vegetação queimada, marcas no solo, além de provocar perturbações em animais e pessoas. Nos contatos imediatos de terceiro grau, esses tripulantes dos OVNIs são avistados dentro ou fora da espaçonave, mas não há nenhum tipo de comunicação entre os humanos e esses seres do espaço. Nos contatos imediatos de quarto grau, aí sim essa comunicação é estabelecida, seja através da fala, gestos ou até mesmo telepatia. E nos contatos imediatos de quinto grau, aí sim, meu amigo, o bicho pega, ou melhor, o ET pega, porque estamos falando de sequestro de humanos, abdução, o tema desse programa. Olá, olá, galera! Este jeito é matar ninguém, e acima de tudo, um estilo de vida, uma postura misteriosa, mas perigosa.